A CIDADE NO BRASIL Querem o melhor título possível, as minhas notícias. Que interessa vender, não interessa? Nós estamos habituados ao que lemos na internet e tudo. Já sabemos que não podemos confiar em tudo. Toda a informação não é verdadeira. Temos de... Mas como é que sabes que não é nada? Pois, isso é um problema. Imagina que queres conferir lá uma informação. Vais a um site de internet. E como é que sabes se o site é fedigo? Nós temos de confirmar com alguém que realmente saiba. Alguém perito no assunto. O problema é que às vezes não nos damos ao trabalho. E apenas damos a ir convencendo-nos que aquilo é verdade. Na equipa é de prisão que qualquer um pode pôr o que quiser. Vais lá a uma página e escreves o que tu fizeres. Isso também é falso, muitas vezes. Pois. Mas é que não devemos acreditar em tudo o que está na internet. Vocês já pensaram que vocês conseguem criar um site, criar uma notícia e iludir várias pessoas sobre essa notícia que até pode ser um escándalo? Exatamente. Se formos a ver, nem é verdade. Algumas fake news estão mesmo muito bem disfarçadas. E isso é o problema de hoje em dia. É. Ah, vocês viram aquela cena do Bloco de Esquerda para levar a ceninha da Maria Joana Medicinal? Aconselho. E depois, claro que foi abaixo, mas eles tentaram. A minha mãe apoia isso, eu também, eu nem sequer tenho a opinião. Adolescentes até aos 24 agora, vocês irão saber disso? Ah pois é, pois é, por amor de Deus, por amor de Deus, daqui a bocado estamos com filhos, ainda somos nós as adolescentes. O que é? O que é isso? Sim, prolonga-me a tua vida feliz e ele não vai orientar-se a minha vida. Pergunta, tipo, onde é que viste isso? Eu venho em 5. Eu também, eu também, Maria. A pergunta é que diferença é que isso faz? Que diferença é que isso faz? Ainda não percebi, o que é que implica? Ah, deve ser. Não podes conduzir até lá? Não, não, mas tipo, tu na América podes conduzir tipo aos 26 e ir lá... Pois, mas é capaz de mudar. Eu normalmente não vejo notícias. Mas porquê? Não sei, simplesmente não tem nada dentro. Não ligas no teléfono, no jantar ou assim, com as famílias? Não, normalmente vejo séries. E nas redes sociais, no Facebook, nunca apanhas cima no Twitter, de vez em quando? Eu apanho, mas não ligo muito. E confias? Quando apanhas... Não é para cá. O futebol tem muita importância, então ocupa, da minha opinião, ocupa demasiado tempo. Também é que às vezes nem podemos mudar de canal. Está tudo a dar o mesmo, depois a falar alguma coisa. Pois. Não temos a opção. Vocês também vêm em redes sociais e em notícias, não é, às vezes? Sim, mas essas são um bocado desconfiadas, não é? A partir do momento em que vemos que uma celebridade morreu, e essa celebridade está a publicar essa notícia também. Diz-se hoje que as fake news são uma ameaça à democracia. A literacia para os média pode ser uma forma de resgatar a democracia através daquilo que pode ser o seu poder maior. Cidadãos críticos e exigentes, bem preparados e bem informados. Os jovens têm hoje uma panóplia grande de meios para se informarem sobre o que se passa no mundo. Contudo, alguns estudos têm mostrado que eles se informam sobretudo a partir das redes sociais e de uma forma muito superficial. Mas os jovens não são consumidores amorfos de informação. Eles são capazes de desenvolver capacidades de análise crítica, de reflexão, quando são dadas oportunidades para refletirem e debaterem essa matéria. Dizer à escola, dizer aos professores, dizer aos professores bibliotecários que abram a escola ao mundo, não é dar-lhes uma tarefa mais. É dizer-lhes que preparem, jovens, para lidarem com o mundo em que vivem, para serem cidadãos mais críticos, mais exigentes relativamente à informação que consomem, mas também em relação ao que os média lhes dão a conhecer sobre esse mundo. Conhecer e compreender a diversidade do mundo é ajudá-los também a compreender melhor a sua realidade. É ajudá-los a serem mais tolerantes. É ajudá-los a aceitarem melhor os outros. Competências hoje essenciais no mundo em que vivemos. Estamos na Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga. Foi uma das escolas que escolhemos para realizar este projeto Transliteracy. Trabalhamos hoje com uma turma de 12º ano, com jovens de 17 e 18 anos. Muito bom dia a todos. Hoje vamos ter uma aula diferente. Uma aula que vai pôr-vos a pensar, a trabalhar e a pensar e a refletir sobre uma coisa que hoje é muito importante, que tem a ver com a importância dos média, em particular na vida dos jovens. A importância passa pela necessidade de nós filtrarmos, sabermos filtrar a nossa informação. Portanto, urge que saibamos dar instrumentos aos jovens para que eles saibam exatamente distinguir aquilo que é falsa, que é verdadeiro. Eu ontem vi uma notícia num dos jornais, no Jornal Público, que falava exatamente da questão das notícias falsas. E o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros escreveu um texto muito interessante que vos aconselho a ler, que tem como título das fake news à superioridade dos intelectuais. E, no fundo, dá uma receita, entre aspas, como nós lutarmos contra o populismo. Aquelas notícias que muitas vezes são lançadas com o intuito de obter leitores, obter cliques, obter algum benefício, seja político ou económico. Vamos trabalhar, então, como disse a vossa professora, nesta questão das notícias verdadeiras e das notícias falsas que está tanto em voga nos nossos dias. Bom trabalho para todos, então. Formamos quatro grupos com quatro atividades diferentes para que pudessem olhar para fake news, para que pudessem olhar para a informação e escolherem fontes de informação. Portanto, pegam nos post-its que estão aí. Vocês vão completar estas frases, ok? Primeira frase incompleta dizia, os média e as fontes de informação pelas quais eu me informo são... Twitter. Twitter. Mais. Tu, outra. Expresso. Expresso. Catarina, tu uma... Instagram. Instagram. E mais. E tu aqui? TVI 24. TVI 24. Hoje eu vi e ouvi notícias sobre os seguintes assuntos. Quem quer, faz favor, Carolina. O que é que aqui está a Expresso? Vá lá. O que é que os colegas fizeram? O futebol português é má arbitragem. O futebol português é má arbitragem. Ai, sobre a morte de Sylvester Stallone. Por causa, eu ouvi essa notícia, que é uma notícia falsa, obviamente. Já verificámos aqui, pelas vossas respostas, que é necessário termos um olhar crítico quando lemos na web, porque o papel normalmente é filtrado, e, portanto, mas na web temos de ter muito cuidado. E a questão do Stallone levanta e introduz esta atividade. É isso que nós vamos agora trabalhar. Cada grupo está a trabalhar coisas diferentes a propósito das notícias falsas. Vocês vão ter que fazer a parte de análise. Depois têm mais 30 minutos para fazerem a produção. Muita atenção, por favor, toda a gente ouça os trabalhos dos colegas. Maria, tens a palavra. Foram-nos dadas três notícias sobre o mesmo assunto, sobre o déficit orçamental português, que se situou a 2,1% na altura em que as notícias foram lançadas. A única diferença está nos títulos, sendo que estes expõem a situação de forma diferente. Fomos dados várias notícias falsas e, pronto, o nosso objetivo era identificar quais eram as motivações por trás dessas notícias. E, pronto, a maioria eram ou económicas ou políticas ou mesmo difamatórias. E, com isto, aprendemos a ter mais cuidado com aquilo que vemos na internet e, ao invés de ler só os títulos, ler as notícias que estão por trás. Muitas vezes, por exemplo, nós vimos notícias do jornal Record, que supostamente era um jornal que, num futebol, devia ser... Figo digno. Figo digno e que tinha uma notícia que era falsa, que era, por exemplo, o Gustavo Ronaldo ia fazer um hospital no chico. E, muitas vezes, nós somos atraídos pelo título e clicamos na notícia e, muitas vezes, a notícia nem tem muito a ver com o que está no título. Com este trabalho, aprendemos que, quando nos queremos informar, há sempre alguma coisa, neste caso, os videojogos, há sempre esta quantidade enorme de fontes e de sítios onde podemos ir e convém sempre pesquisar no maior número de sítios possíveis. Não focarmos simplesmente por uma fonte, tipo um YouTube, focar só por um canal, mas sim irmos procurar mais. Os jovens foram desafiados a produzirem algo. E essa produção passou, por exemplo, por criar um jornal televisivo sobre as notícias que podiam fazer a abertura desse telejornal. E porquê essas notícias a fazer essa entrada de uma enorme agenda de outros acontecimentos? Outro grupo optou por fazer, então, uma notícia falsa e por nos dizer depois como é que o público dessa notícia podia descobrir que essa notícia não era uma notícia verdadeira. O grande perigo que eu vejo sempre na informação dos jovens tem a ver com o quê? Com trabalhos que nós mandamos fazer. Trabalhos de grupo, trabalhos de investigação que os alunos devem fazer e permito sempre que eles recorram à internet para se informarem e se investigarem. Muitas vezes os trabalhos não têm muita notoriedade. Porquê? Às vezes a informação não é fidedigna. Há erros da fonte informativa. E, portanto, aqui o trabalho cai logo para uma imagem que é muito negativa e os alunos não têm a noção de que aquela informação é, de facto, uma informação verdadeira ou é uma informação falsa. Este trabalho convosco vai, de certa forma, despertar os alunos para a importância que se reveste no fundo de saber distinguir, distrinçar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Ou seja, quando vemos uma notícia onde, por exemplo, está apresentado um estudo... Os professores têm que fazer este caminho de integrar positivamente todas as tecnologias que os alunos trazem para a escola, integrá-los como ferramentas na sala de aula. Na minha sala os smartphones são bem-vindos e eu promovo a utilização destas ferramentas como ferramentas de aprendizagem em todas as minhas aulas. Por exemplo, quando estamos a trabalhar a literatura, eu promovo sempre o uso do mural, o Padlet, para os alunos pesquisarem fontes sem eu dizer qualquer orientação, sem orientar os alunos a nenhum site. Eles são livres de escolherem a informação nas fontes que quiserem. E também, muitas vezes, mesmo sendo fontes fidedignas, às vezes podemos encontrar informação incorreta. E, por isso, o contraste das fontes é muito importante. O ideal seria que todos os professores trabalhassem um pouquinho esta questão do digital, esta questão do consumo das notícias, esta questão de viver numa sociedade altamente conectada e altamente globalizada. Eles próprios são muito consumidores de sites e de portais e de informação que muitas vezes não é correta e a escola deve promover esse estudo. Sobre o modo como os médias tratam o mundo, nós deparamos hoje com uma situação que é radicalmente nova de há umas décadas atrás. Na medida em que temos uma grande quantidade de informação circulante, informação de desigual valor e um desafio tremendo para aprender a distinguir aquilo que vale daquilo que não vale, aquilo que é fiável daquilo que não é fiável. Isso exige, de facto, competências novas. Nós não podemos hoje, digamos assim, viver numa sociedade em que tudo tem o mesmo valor. Aprender a distinguir o que é ficção do que é realidade, aprender o que é publicidade e o que é um discurso informativo. Enfim, hoje são competências básicas para aprender a circular nesta cidade dos médias e da informação. Música 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 Música